2015, olha ela aqui, travês, travês, é a Márcia Carvalhais. São quantos anos, Casa Cor, são 21? Acho que 21 anos e essa... Você participou a primeira, né? Participei a primeira e essa é a 12ª participação minha aqui na Casa Cor. Nada, hein? Pois é, Casa Cor é uma cachaça. Como é que é esse negócio? É reinventar? Eu acho que é uma delícia porque é sempre um desafio e aqui, na realidade, o cliente sou eu. Então, é só eu, eu não tenho aquele cliente para interferir no que eu quero. Você faz uma viagem como se fosse para você, para o seu bel prazer? É, eu penso assim, o que eu gostaria de ter num quarto, que é o caso que eu estou fazendo, o que eu gostaria de ter no banheiro, o que eu gostaria de mostrar do meu trabalho. Então, isso, assim, é muito gostoso. Te dá satisfação como se fosse mais uma casa que você vai se auto-renovando. Exatamente. Aqui, a renovação, você estava me falando do espaço vazio, que já existia um banheiro integrado, mas você abriu, abriu para a natureza com plantas exóticas, plantas, né? Dá esse conceito aqui de integração. É, eu tinha um quarto, era um quarto muito feio, cheio de armário, eu tirei todos os armários do quarto, porque eu tenho um quarto bem amplo, que é o que eu gosto. E eu tinha um banheiro também, que era limitado, eu peguei, quebrei a parede do fundo do banheiro e coloquei um jardim para dentro desse banheiro. Então, eu tenho uma área de jardim que deu, assim, o toque no banheiro. Abriu, né? Abri, trouxe o verde. Na hora que as pessoas entram, sentem assim, nossa, que delícia, como é que é fresco. Essa que é a ideia. Mas aí você tem um conforto, o conforto passa por esse painel maravilhoso, quem quer? Esse painel é da Sumisura. Ela entrou junto comigo aqui. O trabalho deles é maravilhoso. Então, eles fazem um trabalho com vidro italiano, então, o vidro acidato e o vidro brilhante. E eu fiz um desenho e eles executaram para mim, que ficou muito bacana. Essa cama aqui dá vontade de deitar aqui, junto com a troçou aqui. É, como se fosse um biombo. Ele é de couro, tá? Dá casual. Então, e deu esse toque aí de ocre nesses tons meio fendi, que eu achei que, assim, foi o ponto legal aqui. Agora, obra de arte, a vontade, isso aí dá um calor e dá, personaliza, né? É, eu gosto de obra de arte, eu acho que diferencia uma casa de outra casa. Então, eu sempre procuro colocar uma obra de arte e, nesse caso, eu queria coisas leves, porque é quarto. Então, a pessoa tem que descansar, a pessoa tem que relaxar. Então, as obras, eu procurei, elas ser bem leves, bem de acordo com a vida. Imobiliar, de maneira geral, bem moderno, confortável. Esse ano, na Casa Cor, o tema é brasilidade. Então, eu coloquei a brasilidade através de designers brasileiros. Então, eu tenho umas poltronas do Bernardo Figueiredo, do Jorge Zalzupim. Então, isso, do Sérgio Rodrigues. Então, isso trouxe a brasilidade para o meu ambiente. Tá, pulando para o banheiro, por que ficou aqui fora o lavado aqui, exatamente? É, eu queria fazer uma sala de banho. Então, eu trouxe as bancadas para dentro do quarto, para as pessoas usarem individualmente e poder usar o banheiro separado também. Então, eu trouxe o jardim para dentro do banheiro. Eu tenho uma banheira que ela é toda orgânica, super sensual. Bacana, né? Ela acompanha o nosso povo. Ela parece que ela, assim, abraça a pessoa na hora que ela estiver usando, né? O chuveiro. E a gente tem também uma parede linda que é de onyx. É um mosaico de onyx que todo mundo, na hora que chega no banheiro, pergunta o que é isso. O onyx é uma pedra semi-preciosa, maravilhosa. Então, é um dos destaques. Além do jardim, o destaque do banheiro é o onyx. Valorizando, lindo, lindo o ambiente. Agora, vem cá, eu tenho visto muitos seus trabalhos no Face. Quem quiser acessar para conhecer mais você, tem um www aí. É, eu estou no Face, eu estou no Instagram e eu estou no Pinterest também. É Márcia Carvalhais. Todos eles? Todos eles. Só procurar que eu estou lá e, assim, com muita informação. Prazer, parabéns. Obrigada, Paula. Vamos ficar com o quarto, meu, pode embrulhar. Tchau. Tchau. Tchau.